Vai dar like pelo que eu vou fazer e eu tô arriscando bolas que eu não deveria estar arriscando, mas é por vocês. Tipo essa aí, essa bola não deveria estar arriscando, mas eu vou arriscar por vocês e eu vou mostrar. Isso vale like! Vai Carol, pode jogar. Caramba, vale muito like isso Carol! Olha como vale like! Eita, derrubei tudo! Boston Celtics e Oklahoma City Thunder. Vou falar de Kyrie Irving que não está jogando. O time do Boston foi jogar contra o Oklahoma sem Kyrie Irving, sem Jalen Brown e sem Marcus Smart. Ou seja, time classificado para os playoffs, sem três caras importantes, uma grande referência para o time. E todo mundo fala assim, ah, vai ser tranquilo, o Oklahoma precisa ganhar porque vai para os playoffs. O Oklahoma vinha de seis vitórias seguidas, então ele vai ganhar do Boston. Você vai usar e vai fazer memes pessoais. Para quem não sabe, a Carol faz memes pessoais. Às vezes do nada a gente está lá, no dia a gente recebe um WhatsApp com um vídeo de um meme, meu, de alguma coisa que eu faço ou que vocês não veem. Boston mostrou que tem uma das melhores defesas da NBA nesta temporada. Só para você ter uma ideia, o jogo foi para o intervalo com uma diferença só de três pontos, Carol. Mesmo com o Oklahoma jogando com o Westbrook e Paul George estiviados, os três estavam destruindo esse jogo. Carmelo Anthony estava apagado, mesmo assim apareceu no final, mas o mais importante aconteceu no último quarto. O jogo estava com seis pontos de diferença, Jason Tatum pegou a bola, cortou a desvantagem para quatro. Ele diminuiu a desvantagem sim, aí eles foram lá e fizeram uma falta onde? No Westbrook. O Westbrook foi bater os dois antes livre, acertou só um. Foram lá, converteram, diminuíram mais a diferença, fizeram falta em quem? Carmelo Anthony? Carmelo Anthony foi lá e fez o quê? Errou as duas, os dois lances livres, não converteu, aí abriu a porta para o Boston Celtics. Boston pegou a bola, Marcus Morris pegou a bola, faltando um segundo para o fim, mandou a bolinha de três, 100 a 99 para o Boston. O Oklahoma perde esta partida e perde a sua sequência de vitórias seguidas, mas vai para os playoffs, fiquem tranquilos, o Oklahoma não vai ficar de fora dos playoffs. Eu falei no último rodada para você acompanhar o quê? Los Angeles Clippers e Minnesota Timberwolves. Não tem o que falar desse jogo, Carol. Eu falei, eu quero comentar. O Clippers não veio de uma sequência boa, vem de uma sequência de derrotas. Precisava muito ganhar esse jogo, mas não jogou nada. Quem destruiu foi o Carl Anthony Taos, que fez 30 pontos e 10 rebotes e o Higgins com 27 pontos. O Leandro Jordan ainda fez 18 pontos e 12 rebotes, mas o Clippers não apareceu nesse jogo. O Clippers está com um pé e meio fora já dos playoffs. Eu acho que não vai, eu já tinha comentado. Clippers está fora os playoffs para mim, minha opinião. Acabou. Clippers está fora. Denver Nuggets também já começou a falar que também não vai querer, então já temos quase os oito definidos aí do Conferência Oeste. Atlanta Hawks é o Tajess. Outra invencibilidade que foi quebrada nesses últimos dois dias. O Tajess vinha de uma sequência também de vitórias, de nove vitórias seguidas. O Atlanta Hawks é o Lanterna, foi lá e fez uma surpresinha para o Tajess, que está precisando manter ali suas vitórias. Essa é uma vitórias... Cara, esse é um jogo que você não pode perder. O Tajess não podia perder esse jogo. Para quem está brigando para manter ali na zona de classificação, não pode perder para o Lanterna. E perdeu. O armador, o Dennis Schroeder, o alemão, ele fez 41 pontos. Foi a sua melhor marca da carreira e eles jogaram muito. Esse jogo terminou 99,94 mesmo com o Donovan Mitchell anotando 24 pontos. Eu vou falar um comentário. Eu quero muito o Tajess nos playoffs por causa do Raulzinho e por causa do Donovan Mitchell. Eu quero ver o Donovan Mitchell jogando no seu primeiro playoff. Quero ver. Porque o moleque apareceu, está jogando muito. Eu quero ver ele logo de cara já nos playoffs, na sequência ali de sete. Vamos ver como esse moleque vai jogar. No penúltimo rodado NBA, nós falamos sobre a treta do LeBron James com o Tyron Lue. No último rodado NBA, depois que eu gravei, acho que uma hora depois que a gente gravou, foi anunciado que o Tyron Lue foi afastado. Sabia disso, cara? Que o Tyron Lue foi afastado? Ele vem sofrendo problemas com dores no peito e insônia. No jogo contra o Chicago Bulls, ele saiu no intervalo, não retornou. Então ele já vem numa sequência já. Então pediram para ele ficar afastado. Dizem que ele vai ficar afastado só uma semana e que ele volta para os playoffs. Mas isso é um problema sério, né? Às vezes o cara está com algum problema pessoal e aí tem a pressão também do time. Ele tem um time que ele foi campeão há duas temporadas atrás. Ele tem o melhor, pode-se dizer, o melhor jogador atualmente no seu time. E aí o time não está vingando, não está ele brigando para ficar entre terceiro e quarto. Então eu acho que isso também acaba atrapalhando muito. O LeBron também deve ser um cara bem difícil de você comandar ele. Então ele deve bater bastante de frente. Ele não está aguentando a pressão. Acho que ele não vai ficar na próxima temporada, né, Tyron Lue? Eu acho que essa é a última temporada no clima. Apenas um comentário. O Rockets tirou... Foi a semana para acabar as invencibilidades. Essa rodada. A rodada da des... Desinvencibilidade. Desinvencibilidade. O Rockets também tirou as 13 vitórias seguidas do Portland ganhando ontem deles. O Rockets também... O Rockets está de zoeira, né? Que eles estão em primeiro. Melhor campanha dessa temporada. Provavelmente hard MVP. E eles continuam jogando pra caramba. E não estão nem aí que já estão perto dos playoffs. Não estão poupando. Pô, eu estou jogando pra caralho. E está certo. Eu acho que agora é a hora de botar o time todo pra frente. Foda-se. Você viu o Harden Vol. 2 novo do Harden? Azul Marinho? Vi, lógico que eu vi. Meu Deus. Estou apaixonado por este Harden Vol. 2. Meu Deus. As vezes vocês querem mandar ingressos pra final da NBA com passagem e hospedagem, tudo pago. Mas quem sabe? A gente nunca sabe. Então aqui, ó. Vota aqui. Se a maioria se der uma porrada de votos e a maioria votar sim, a gente vai abrir uma caixa postal em breve. Fechado? Outro comentário. Lebron. Mais um triplo duplo. Seu 15º. Lebron é o primeiro cara a fazer 15 triplos duplos e ainda atuar como técnico do time, Carol. Ah, eu vi esse remezinho aí. Isso aí foi bom, eu tinha que trazer aqui, eu tinha que trazer aqui. Gustavinho que mandou esse mesmo. Um beijo, Gustavinho. Gustavinho foi pra onde? Brasília. Brasília, ele foi pra Brasília. Pra Brasília. Saudades Brasília. Acho que tem muito choazeiro em Brasília. Lembra quando a gente foi? Nossa, foi bom, né? A gente sempre quer ir pra todos os lugares. O choazeiro que comentou pra gente ir lá pra São José, assistiu o jogo de São José contra o Corinthians. Essa é foda. É foda, a gente quer ir, mas... As pessoas não sabem, Carol. Eu preciso explicar isso pras pessoas. Isso aqui, ó. É tudo no nosso bolso. Então não é simples a gente ir pra todos os lugares. A gente faz o que a gente pode. O Chicago Bulls contra o Knicks, Cristiano Felício fez sua melhor marca na NBA. Palmas para o Cristiano Felício! 17 pontos e foi o destaque dessa partida. Jogou muito. Boa, Felício. Pra cima, pra ano que vem se destruir. Playoffs, finais da conferência, finais da NBA. Campeão. Prestar um anel pra gente. A gente vai mostrar aqui no chua. Será que um dia a gente vai ter o poder de colocar um anel da NBA no dedo, Carol? Não. Puta, seria muito foda. Seria, Bruno. Mas do jeito que a gente é desastrado, ainda a gente ia colocar e ia derrubar o anel no A gente não conseguiu pregar a placa de 100 mil. Eu tenho uma pergunta pra você. Faz a sua pergunta, Carol. Você acha que o Felício vai seguir os passos do Nenê? Se eu acho que o Felício vai seguir... Ele tá seguindo os passos do Nenê. Mas é diferente. É diferente. É diferente por causa do time. O Nenê é diferenciado dos outros jogadores. Sim, total, total. O Nenê, ele foi draftado. Foi o brasileiro que foi draftado pela melhor posição. Ele não foi o primeiro brasileiro a ser draftado. Mas ele foi o brasileiro que teve a melhor colocação no draft. Ele tinha um time muito bom quando ele jogou em Denver. Lógico, ele tava jogando muito também. Ele era um time que estava no ápice. E o Cristiano Felício, querendo ou não, ele pegou um time do Bulls que está sendo montado. Então isso também acaba desfavorecendo o cara aparecer muito mais o destaque. Mas eu acho que ele tá seguindo sim as carreiras. Ele conseguiu fechar um contrato de quatro anos. Não é todo brasileiro que acaba de entrar e fecha um contrato assim. Foram poucos que conseguiram isso. Então eu acho que ele tem chance de seguir sim os passos do Nenê. Carol, a gente tem a porrada de entrevista. A gente já conversou com diversos atletas, diversas lendas. E existe uma palavra que todos falam. Qual é? Treino. Treino. Exatamente. Se o cara treinar, ele vai conseguir chegar onde ele quer. Playoffs. O Bucks tá em oitavo na Conferência Leste. Pistons ganhou aí uma partidinha. Ah, tô dando uma chance pra você, Pistons. Não sei. E do lado da Conferência Oeste, Pelicans, Spurs, Timberwolves e Utah Jazz tá tudo embolado. A diferença de um jogo. O Clippers pra mim está fora. Denver Nuggets ainda respira por aparelhos. Tá ali no finalzinho. Dois jogos de diferença ainda tem uma chance. Mas estamos perto do fim. Querendo ou não, nós temos mais duas semanas. Mais duas semanas só de... Olha só, mais duas semanas pra acabar a temporada regular. Tá uma média aí de dez jogos, oito jogos. A diferença já está bem baixa. Então tem que ganhar, né? Se quiser, agora é hora. Se quiser estar nos playoffs, tem que ganhar. E olha, Carol, só uma coisa pra você. Toronto Raptors vai ficar em primeiro. Houston vai ficar em primeiro. E por essa ninguém esperava. Em temporada que todo mundo achava que ia ser Cleveland e Golden State, nós temos Toronto, que ninguém falava do Toronto. Ninguém. Todo mundo falava de Boston. Toronto eu acho que não estava nem em terceiro. Se fosse pra colocar na lista geral. Toronto fala lá, não, Toronto vai pros playoffs. Não vai lá pra quarto. Toronto está em primeiro. Boston em segundo. E Cleveland ali brigando. Mas Cleveland vai ficar em terceiro. E a gente começou a temporada falando que, não, essa temporada do Golden State vai dar Golden State Climat e a gente vai ver os times sendo reconstruídos e vai ser isso e não vai ter muita surpresa e não sei o que lá. Mas é NBA, né? E aí montei a russa de emoções, né? Montei a russa de emoções. É assim, esporte, né? Esporte você acha que vai dar uma coisa quando você vai no meio do caminho. Cleveland mudou totalmente seu time no meio do caminho. O Golden State manteve seu time da temporada passada, não mudou nada, mas não está tão bem como estava no passado. E o Houston vem com tudo. Eu acho que o Harding quer o seu título nessa temporada. Ele quer. Ele vai dar o sangue até o último nessa temporada. E o time está bom. Vai ser difícil. E não duvido nada que o Houston esteja nos sinais da NBA. Eu acho legal porque está mais competitivo, né? Então... Ah, sim! Demonstra que os times estavam cansados, né? As duas últimas temporadas você já colocava Cleveland e Golden State na final. Não tinha graça. Essa temporada... Até o meio da temporada você falava isso. Do meio para frente você já fala... Hum... Não sei não, hein? Pode... A gente pode ter uma final de conferência Boston e Toronto. Do mesmo jeito que a gente pode ter... É que Houston e Golden State são os times mais fortes. A gente pode falar dessa temporada. Mas com certeza na conferência leste pode dar Toronto e Boston. Ou pode dar um Wizards aí de surpreender e aparecer. Vai ser bom. Vai ser bom. Bom, responda aí, Cat. Se você já deixou... Se você não deixou seu like, você está vacilando. Você é um saco de vacilo. A gente conhece muitos vacilões aqui. A gente conhece bastante gente que vacila. Então não vacila, viu? Você entendeu a referência? Você é... Ah, fiz lá que eu entendi. Não sei. Deixa seu like. Se você é novo, muito obrigado. Tem muito churazeiro novo chegando. Se inscreva no canal. Compartilha para vocês também. Manda no WhatsApp. Manda para geral esse link. Pega. Manda para todo mundo que isso é bom. Ajuda a gente. A gente sabe que vocês são churazeiros. Querem ver o nosso bem. Bastante visualização, bastante like, bastante compartilhamento. Um beijo. Amo todos vocês. Nóis.